Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Ah, mas vai tomar um jogo com essa intro aí, mano. Tudo bom com vocês? Leozinho na era novamente pra mais um sexo. A gente vai tá vendo aqui... Jojo Conductor Adventure Phantom Brother. Pelo menos o que tá escrito é isso aqui, tá ligado? É um resumo de Jojo Part 1. Só que animação eu achei, tá ligado? Eu falei, mano, esse vídeo aqui deve ser da hora, tá ligado? Não vi ainda. Eu vou ver agora. Mas antes de mais nada, vocês me seguem lá na Twitch. Façam live porra lá. A gente tá se aproximando da luta contra o Jotaro. Contra o Jill, tá ligado? A gente tá na pista 35, eu acho. Então me segue lá. O link da Twitch tá na descrição. Para pro vídeo! Aí, ó. Não, mas isso aqui não era do pai dele? Tem legenda, esse pá? Tem não, ó. Isso aqui não era do... Não era mãe que a máscara não era da... Acho que era. 99. Oh, meu Deus! Boa! Oh! It sure is tough being rich. Well, looks like I'm dying, son. This is your new family now. I hate them and I hate you. Meu Deus! Meu Deus! There'll be no more baked beans on my face, that's for sure. Hello there. You smelly common. Well, seeing as I'm a gentleman. I suppose I'll forgive you. I respect that. Father! I think he's trying to poison you. Well, at least he has good table manners, Jonathan. Just give it a few... Don't touch that. Just give it a few years and you'll both get along, I'm sure of it. A few years? So the years passed and the two young lads learned to set aside their differences and get along. Around here, you cuff up. The Dodgen Crawl's Speedwagon teaches you a lesson. Cool. You're already starting to get the hang of it, Jonathan. Nice one. Jonathan, stop daydreaming. Your brother has killed me. I still have better table manners than you do, Jonathan. Uh-uh. I'm the true gentleman here. De novo. Bugger. You got away. Bugger. You got away. Don't look so down, kid. You know when I'm feeling blue. You can defeat your brother through the power of... So true. The size of his mouth. But first, you must learn to breathe. I've never tried that before. In through the nose and out through the mouth. I'll be the fuck. Wow. With your weird breathing, this guy's running commentary. Jonathan is looking at me. His face shows excitement. His excitement might be because I'm pointing at a big castle. and my big arm will stop my brother for sure. Finally, a meeting of the gentlemen, if you will. There's a wedding happening. Not a wedding. What? Stop smiling at me. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Boom. Caraca, resumo da hora, mano. Pô, ficou muito da hora. Vamos achar ele no mar agora, quer ver? Ah, Erina. E o... E a filha. Ah, mano. Muito bom, mano. Muito bom, porra. Caralho. Se vocês quiserem se inscrever nesse canal aí, o link tá aí na descrição, tá ligado? É o Fax Jam. Vou deixar o canal dele lá aí na descrição. Então é só clicar aí. É só clicar. Tem um nome, tá ligado? É só clicar aí em cima no nome dele. Você vai ser redirecionado. Ele já fez o do Battle Tenders, olha lá, que é a parte 2. E a parte 3 ele também fez saio ontem, mano. Então se vocês quiserem que eu traga mais comentários aí nos comentários, e é nóis, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.